Você foi chamado para vencer. Eu não sei o que está acontecendo aí agora, que está deixando o teu coração tão triste, tão preocupado. Eu não sei o que tem te afligido no meio desses dias. Não sei o que tem acontecido, que tem te desestruturado. Mas o Senhor te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer descansa, confia. Eu ainda estou no controle da tua história. Eu vi as tuas lágrimas antes de dormir. Eu contemplei o teu pranto debaixo daquele chuveiro. Eu vi você sufocando o gemido da tua alma naquele travesseiro. Papai manda falar assim pra você. Ele te viu quando ninguém te enxergou. E ele diz pra você que a história ainda não acabou. Se você crê, declara aí nos comentários, a minha história não acabou. A minha história não acabou. A minha história não acabou. Deus manda você aquietar o teu coração. E confiar naquele que tem te chamado. Naquele que tem te levantado na face dessa terra. Se você olhar, você é um milagre desde o ventre da tua mãe. O Senhor, quando você ainda estava em formação, já estava te dando livramento. Porque já havia uma batalha. Já havia pessoas lutando. Já haviam forças contrárias tentando te fazer perecer. E quando você nem sequer poderia se defender, Deus cuidou de ti. Quando você nem sequer poderia falar por si mesmo, Deus falou por você. Ele decretou vida onde o inferno havia decretado morte. Ele deu livramento, ele fechou sepultura. Ele cortou os laços do inferno e ele manda falar pra você que desta vez não será diferente. Ele sabe tudo o que está acontecendo aí. Devana Blacharabasso. Ele sabe o que você está passando neste lugar. E ele manda falar pra você. Te prepara porque você vai vencer. Te prepara porque você vai triunfar. Se você crer nessa palavra, declara. Eu vou vencer. Declara aí nos comentários. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Deus te trouxe até aqui pra dizer que você vencerá. Eu sou contigo neste lugar. Não deixe o inimigo prevalecer. Não te abandono. Não te rejeito. Não te esqueço. E sou contigo pra te levantar quando em ti não houver mais forças. Eu sei que tem momentos que é até difícil levantar da cama, não é? Tem dia que você até diz, Deus, eu não queria sair daqui. Eu não queria ver ninguém. Eu não queria. Eu não queria. Mas, ei, você não pode parar. Papai manda falar pra você nesta hora. Dias melhores vão chegar. Declara aí nos comentários se você crê nessa palavra. Dias melhores vão chegar. Dias melhores vão chegar. Dias melhores vão chegar. O Senhor é contigo aí neste lugar. Ele não tem te desamparado. Ele não tem te deixado. Ele não tem te esquecido. Mas, ei, ele tem trabalhado onde os teus olhos não podem ver. Pra que você tenha, sim, uma nova história. Maria, você é um milagre desde o ventre da tua mãe. Deus tem cuidado de você até chegar aqui. Papai manda falar pra você que daqui pra frente ele vai continuar a cuidar. Eu sei que as lutas, as forças contrárias querem te fazer desistir. Eu sei que tem alguém que está sendo usado tremendamente pelo inferno pra te parar, pra te ferir, pra te machucar. Mas, Deus te trouxe até aqui pra dizer, você tem que perseverar. Você precisa reagir. Você precisa lutar. Não temas. Deus é contigo aí onde você está. Declara aí, eu vou perseverar. Declara aí nos comentários, eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Deus trouxe você até aqui pra dizer, você vai perseverar. Quem tá trabalhando contra a tua vida. Quem tá agindo contra você. Quem tá tentando te destruir. Ei, vai cansar. Vai recuar. Vai desistir. Mas você, com Cristo Jesus na tua vida, vai só avançar, só crescer, só prosperar, só ir adiante. Deus manda falar pra você que ele é contigo desde sempre pra te ajudar. Vitórias maiores estão vindo aí. Você não pode recuar. Você não pode parar. Você não pode paralisar. Você não pode levantar a bandeira branca. Tem alguém que tá esperando por isso. Você tá entendendo? Tem alguém que está esperando pela tua desistência. Tem alguém que está esperando, ei, pra você baixar a cabeça. Tem alguém que está esperando você recuar pra ocupar o teu lugar. Você não pode permitir isso. Você tem Deus na tua vida que não vai te desamparar. Desde o ventre, Deus tem cuidado de você. Agora, ei, agora é tempo de se levantar. Deus é contigo. Deus manda dizer pra você. Não desiste. Eu vou te honrar. Não desiste. Eu vou te abençoar. Não desiste. Eu vou te conduzir neste lugar. Não vão prosperar nas armadilhas que arquitetaram contra você. Não vão prosperar naquilo que fizeram contra a tua vida. Deus é contigo. E ninguém, nada vai conseguir mudar. Você crê nisso? Você toma posse desta palavra? Você crê que Deus é contigo aí do outro lado? Você crê que o Senhor, ele tem reservado coisas lindas, tremendas pra tua vida? E que nada e nem ninguém vai conseguir frustrar isso na tua história? E que nada e nem ninguém vai conseguir paralisar os planos dos céus na tua história aqui na face da terra? Que você nasceu pra vencer? E que não importa quantas dificuldades se levantem na tua vida, Deus vai te fazer superar e vencer cada uma delas? Você crê nesta palavra profética pra você nesta hora? Então, em nome do Senhor Jesus, com muita fé, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, deixa eu orar com você nesta hora. Coloca aí teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor neste exato momento. Amém? Como eu sempre peço pra você, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, você vai ser o canal de benção. Então, deixa Deus te usar aí do outro lado, tá? Se você puder, marca alguém aqui nos comentários pra receber de Deus nesta hora. Deixa eu orar contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui eu estudeci conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Pai, eu quero apresentar esta pessoa que comigo está agora em oração. Quero te pedir, renova as forças. Reanima, Senhor. Faz aquilo que a mão dela não pode fazer. Ela não pode parar. Ela não pode desistir. Não, Senhor. E eu sei que o Senhor é poderoso pra reanimar a fé. Pra reanimar, Senhor, dentro do coração dela, aquilo que desfaleceu. Aquilo que perdeu a força, que perdeu o vigor, que perdeu o sentido. A mão de Deus vem sobre você agora pra te restaurar, pra te sarar, pra te fortalecer, pra te levantar, pra te fazer avançar. Deus é contigo. Bom, e você não vai recuar ao contrário. Onde o inferno tanto tem trabalhado contra a tua vida, Deus vai te fazer prevalecer neste lugar. Você crê que Deus é contigo e que Ele está quebrando toda a força do inimigo? E que Ele está te dando vitória neste lugar que parecia que você ia sair de cabeça baixa? Se você crê, toma posse, recebe esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, confirma com muita fé nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos glórias a Deus. Que o Papai do Céu abençoe poderosamente a sua vida e que seja com você hoje e sempre. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém!